Oi gente aqui do YouTube, tudo bem? Fala pessoal! Estamos aqui no carro, hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho uma curiosidade que algumas pessoas tem, de como a gente encontra os lugares pet friendly então a gente está indo agora pra uma dica que a gente vai dar vamos fazer umas fotos, uns vídeos, postar lá nas redes sociais e aí como que funciona os bastidores como a gente faz isso já desde 2016 a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente indica, por conta de credibilidade o pessoal confia, gosta muito das nossas dicas, então a gente tem que ser bem certo então como que funciona antes? Ou eu recebo indicação das pessoas que nos seguem ou os locais nos procuram, ou eu passo na frente, acho legal o lugar e já anoto o telefone ou por pesquisa mesmo de internet em todos os casos eu entro em contato com todos eles, todos via internet, telefone, whatsapp e aí eu faço uma série de perguntas pra saber o quão pet friendly de fato é por exemplo, ontem, estava até contando, a gente estava na casa de uns amigos e aí eu mandei mensagem pra um lugar perguntando oi, tudo bem, né? os pets, vocês recebem os pets? os pets são bem-vindos? o cara respondeu assim ah sim, mas depende do dia e do horário então assim, tem umas coisas bizarras então é isso que a gente toma muito cuidado então eu sempre ligo, faço uma série de perguntas se der eu vou conhecer antes pesquiso bastante foto, vídeo, converso com alguém que já tenha ido pra ver se está dentro do que a gente considera o mínimo pet friendly pra poder ir visitar o lugar então esse que a gente vem hoje na verdade a gente já tinha vindo eles mudaram o nome, o dono, eu acho mas o lugar mesmo a gente já conhecia então vou mostrar pra vocês como que vai ser essa nossa visita hoje aqui neste bar que fica aí em Santos sempre antes de entrar no lugar a gente dá um rolezinho pra eles fazerem um xixi e aí eles ficam mais tranquilos no rolê, né? só que eu falei, nenhum dos dois estava fazendo xixi vai, irmã, gente, vai xixi que eu estou gravando, cara eles quiseram tudo logo que saíram do carro mas a gente dá uma voltinha, fica de pé pra vocês antes de entrar no estabelecimento pet friendly dá um rolê com os doguinho pra esvaziar a bexiga vai rolar um corte já aqui e eles ficam muito mais à vontade no rolê também, né? olha lá, dando aquela cagadinha de leve, né, princesa? ai, eu fico mais livre, né? mais à vontade efe, né? Chegamos, gente, aqui, até o país, já começamos com o showbinho, tendo um show até 2h30 e são, ó, 2h28, né? Vou aproveitar aqui, ó, a área pet, nessa área aqui, ó, trouxeram até uma aguinha pra eles, pra sinalizar, vou te mostrar aqui, ó, sinalizar o que é pet friendly, e aí é toda essa área, que é o que eu vi hoje, é isso, agora eu vou adiantar ele do jeito que ele gosta, e adora ficar ficando na rua, né, bem? Colocamos também o kit, deixa eu mostrar pra vocês, ó, esse é o nosso kit pet friendly, o nosso kit, eu ia fazer a propaganda, ó, vem essa bolsinha, que é o catacaca, aqui atrás pra colocar a carteirinha de vacinação, aqui dentro tudo permeável, e aí junto com a bolsinha, olha o nosso, olha que bonitinho aqui, ó, que bonitinho. E aí, e aí, além da bolsinha, vem o catabetinho, né, Deus tá bravo que a linha não tem isso aqui na mesa, ó lá, ó, e aí, ao invés do cachorro ficar em cima do, do estofado, né, do local, fica ali, cobertinho. Eu acho que a gente não gosta de ficar muito no chão, eu acho que é porque, é tipo, é coisa de baixinho, né, Vim? Ai, não gosto de ficar no chão, sou, eu me sinto muito pequenininho, com medo, prefiro ficar aqui sentado lá do meu papai. E é isso, então a gente vai almoçar aqui daqui a pouquinho. E antes de ir embora, ó, colocamos aqui a nossa plaquinha, esse QR Code que vai pro nosso site, que via Pet Praia 3, né, o nosso guia de lugares Pet Praia 3, e é isso. Mais um espaço aqui conhecido pela armadinha gelarina, que está entrando no nosso site, com mais uma opção pra quem quer fazer o rolê com o Pet. E é isso, a gente saindo da dica com marmitinha ainda, né, pô? Ainda saiu com a marmitinha aí pro jantar, ou pra almoço de amanhã. Pronto, gente, vocês acompanharam aí um pouquinho da dica, não gravei muita coisa, porque eu estava gravando para o Instagram, pro Facebook, pra Stories. Então, quem quiser ver um pouco mais sobre essa dica de hoje, vai lá nas nossas redes sociais, que vocês vão conseguir conferir tudo. Aí agora, o que que acontece? A gente adorou a experiência, realmente, por mais que tenha música ao vivo, é... num volume que não incomoda os cachorros, tinha potinho de água, né, vocês viram, logo que chegaram, serviram a aguinha geladinha. É confortável, né, não é um lugar apertado pra eles. Em cima é coberto, então dia de chuva eles fecham, dia de muito sol também, bem arejado, então muito legal. Com certeza vai entrar no nosso site, aí todos os lugares que a gente gosta, que a gente visita, recebem a placa que eu mostrei pra vocês, e aí entra no nosso site, né, e ali fica disponível uma lista. Eu já convido vocês a visitarem, vocês entrando lá, eu vou ser ospets.com.br, vai em lugares pet friendly, aí vai estar dividido por estado e por cidade, e por categoria. Então, bar, restaurante, doceria, shopping, lojas, passeios, enfim, tem um monte de categoria lá. Você escolhe o que você deseja achar, que cidade que você deseja, e ali tem as nossas indicações. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho de como que é uma dica pet friendly, né, rapidinho assim, como que é o processo todo, e visitem o site pra vocês verem como que fica no final. E é isso, a gente tem, sei lá, centenas já de dicas, fora as viagens pet friendly, porque é o que a gente sempre fala, né, afinal a vida é melhor com eles, então os rolês com eles ficam bem mais gostosos. E agora a gente vai fazer um passeio aqui pela Orla da Praia, antes de ir embora pra casa. E é isso, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!